Hoje vamos falar sobre mentalidade, quando se diz respeito a aprender o saxofone. Faz tempo que eu queria gravar um vídeo desse daqui, mas enfim, eu tive a oportunidade e hoje é a oportunidade. Tô gravando aqui direto pro meu celular, de uma maneira mais informal, geralmente vocês me veem dando risada aqui, mas hoje o vídeo é sério, então vamos gravar sem piadinha, certo? Conversa aqui realmente de adulto. Então, seguinte, quando se diz respeito a aprender dentro de algumas horas e dias, eu acho que dá pra aprender os conceitos básicos, certo? Não dá pra aprender a tocar saxofone. Tocar saxofone é outra coisa. Eu venho de uma escola, pessoal, que realmente a gente passa alguns anos praticando, enfim, esse instrumento pra poder realmente saber tocar de uma maneira séria. Enfim, sou formado e especializado pelo Conservatório de Tatuí, pra você que não sabe. Estudei também na França, no Conservatório de Lyon, que é uma das escolas mais conceituadas quando se diz respeito ao estudo de saxofone. Então, acho que eu tenho um pouco de propriedade pra falar, enfim, sobre essa coisa do estudo de saxofone da maneira séria. E quando a gente fala de realmente tocar o saxofone, a gente pode ter referência de grandes escolas. Eu vou trazer aqui uma boa referência, que é o professor do Conservatório de Paris. Pra quem não sabe, Paris foi a primeira escola de saxofone. A Dolph Sax deu aula lá em Paris, em Conservatório. E Claude Lyon, que é o atual professor, enfim, no momento que eu tô gravando esse vídeo, escreveu um livro, certo? Ele autou todo esse livro, que se chama Dez Anos com o Saxofone. E por que raios alguém aprenderia saxofone em alguns dias se tem um cara que vem da primeira escola de saxofone no mundo e me escreve um livro de dez anos com saxofone? Ou seja, ele mapeou, literalmente, o que o cara tem que fazer em dez anos com saxofone. Enfim, se o professor do Conservatório de Paris, que foi a primeira escola de saxofone no mundo, escreveu um livro de dez anos com saxofone, eu acredito que estudar saxofone seja uma coisa que dure alguns anos, né? Então, a primeira mudança de chave que eu quero trazer aqui na cabeça de vocês é essa, certo? Realmente, estudar saxofone é uma coisa que demora alguns anos. Tem outra coisa também que a galera fala muito aí, né? Que é sobre questão de quantidade. Tem que estudar qualidade. Você não pode estudar com quantidade, tem que estudar com qualidade, né? E eu acho que isso é uma grande besteira também. Pra mim, dentro da minha mentalidade, e agora eu quero passar, enfim, a minha experiência aqui pra vocês, quando se diz respeito ao saxofone, eu acredito em três coisas, quantidade, qualidade e constância. Você tem que ter esses três aqui, meu amigo, pra poder realmente tocar esse saxofone aí de uma vez por todas. Por quê? Para pra pensar. Você só consegue ter percepção de qualidade se você tem experiência de vida. Experiência de vida vem da quantidade. Vou contar um relato de um livro aqui que eu li, inclusive não li todo o livro, né? Mas, enfim, li essa parte e achei interessante, que é o livro Hábitos Atômicos. Nesse livro tem um professor, enfim, de fotografia, e ele faz um experimento com a turma de fotografia dele, que é o seguinte, ele pega a turma e divide entre A e B. Na turma A, ele pede pra turma focar somente na qualidade da foto, ou seja, o nível de qualidade da foto seria dada a nota, enfim, da turma A. E pra turma B, ele falou o contrário, ele falou, ó, quero que vocês foquem na quantidade. O maior número de fotos que vocês conseguirem, aí ia ser dada a nota, enfim, em cima da quantidade. No final do experimento, o professor teve uma surpresa, né? A turma B, que era focada somente na quantidade, conseguiu tirar fotos melhores do que a turma A, que focou na qualidade da foto. Por que que isso aconteceu? Para pra pensar, a turma B tirou muitas fotos, ou seja, a experiência que eles tiveram tirando foto sobre a percepção daquilo que eles estavam fazendo, foi maior do que a da turma A, que teve, enfim, poucas chances de adquirir experiência sobre aquilo que estava fazendo. Logo, a gente entra dentro do conceito, né, que a prática leva à perfeição. Acho que é até daí que a gente pode tirar, enfim, essa frase, enfim, ela praticamente se fundamenta dentro desse conceito. Então, não existe qualidade, ou pelo menos não existe uma melhora dessa qualidade, da percepção sobre a qualidade, se você não tem experiência, meu amigo. Ou seja, se você estudar 15 minutos, nunca que isso vai ser melhor do que você estudar uma hora. Claro que não sejamos também tolos de pensar que estudar uma hora, duas, três, quatro, cinco, sem focar nessa melhora aqui, ó, da qualidade, será melhor. Então, enfim, sempre que a gente estudar em quantidade, a gente está pensando em melhorar a qualidade, pensando em optimizar a qualidade daquilo que a gente tem, certo, como referência de qualidade. Então, é muito comum que, por exemplo, o cara que começa a estudar música, ele não tem, enfim, muita noção do que é bom no saxofone. Com o tempo, a prática, enfim, vai ir aumentando a percepção dele sobre aquilo que é qualidade. Então, já muda a chave aí, certo? A gente ter, realmente, uma percepção sobre qualidade, ou seja, estudar com qualidade, a gente precisa ter experiência de vida. Experiência de vida vem da quantidade. Por isso que eu acho que, acho não, tenho certeza que um não existe sem o outro. Então, enfim, é uma grande bobagem falar que estudar só com qualidade é melhor do que estudar com quantidade. Estudar com quantidade, pensando em melhorar a qualidade é melhor do que estudar só pensando na qualidade. E o terceiro fator é a constância. A gente tem um livro, pessoal, para pra pensar, hein, de um dos maiores professores de saxofone do mundo, de uma das escolas mais bem fundamentadas no mundo, é a primeira escola de saxofone do mundo. Os caras têm experiência com isso. que se chama, o livro se chama 10 anos com saxofone. E por que raios a gente pensaria que estudar saxofone vai levar pouco tempo? Ou seja, a constância que você tem que ter, a mentalidade de constância que você tem que ter é grande sobre aquilo que você vai fazer. Então, mentalize. Ah, eu quero chegar, eu quero tocar saxofone bem, por exemplo, ou isso ou aquilo daqui a, sei lá, 5 anos. Quando eu fui aprender um idioma, aprender saxofone é praticamente aprender um novo idioma, né? Quando eu fui aprender francês, que eu fui estudar lá na França, eu lembro que eu realmente tive que aprender várias coisas, né? Palavras soltas, a montagem de uma frase, né? Como montar uma frase, pronome, sujeito, enfim, regras gramaticais. Aprender um novo idioma, né? E eu levei 3 anos, enfim, pra realmente ter uma base bem fundamentada, certo? Eu falo francês hoje, né? Mas depois que eu estudei pra caramba, enfim, já faz anos já que eu falei esse idioma. E demora alguns anos mesmo. Não dá pra aprender, por exemplo, em algumas horas ou dias um novo idioma. E por que raios a gente pensaria que aprender saxofone levaria alguns dias? Lembrando que existe um livro que fala 10 anos com saxofone. De uma escola bem fundamentada. Então, quando a gente fala dessa mentalidade, pessoal, de aprender o saxofone, certo? Realmente tenha em mente que vai demorar algum tempo, que o processo é árduo, não é fácil, certo? Quando você vê alguém falando assim, ah, você dá saxofone de uma maneira simples, rápida e fácil, pula fora. Não é simples, não é rápido, não é fácil. Você vai ter que gastar alguns neurônios, alguns anos da sua vida, algumas horas da sua vida fazendo isso que é estudar o saxofone. É escala, é arpejo, é partitura, é técnica de base, é repertório. Meu amigo, é muita coisa pra se trabalhar. Então, mudança de mentalidade. Era disso que eu queria falar pra vocês hoje, certo? Espero que, enfim, esse vídeo aqui tenha ajudado vocês a se conscientizar do processo, que é um processo que vocês têm que passar quando se diz respeito da saxofone. Então, achei legal, enfim, esse formato aqui sobre mentalidade. Pode ser que isso daqui vire até, enfim, rotineiro no nosso canal, certo? Mas não vou prometer também. Mas se você gostou desse estilo de vídeo, se você assistiu até aqui, deixa um like aí pra eu saber que realmente você gostou do vídeo, né? Assim eu posso ver por métricas, posso ter uma métrica e trazer esse estilo de vídeo mais aqui no meu canal do YouTube. Uma coisa, compartilha se você acha que isso daqui pode ajudar alguém, certo? Enfim, tanto ajudar alguém como me ajudar, né? Compartilhar mais esse material. Se inscreve no canal também pra me acompanhar e não perder nenhum vídeo, né? Enfim, seja sobre mentalidade ou aulas mesmo de saxofone. E nos vemos na próxima, pessoal. Abraço!